Olá deputados, estamos aqui na DEPAC Piratininga mais uma vez, dessa vez o ladrão está achando graça da própria situação. Os militares aí do 10º Batalhão acabaram prendendo ele ali na região da Avenida das Bandeiras por conta de um furto lá de som de carro. O rapaz acabou vendo ele em ação lá, correu atrás, pegou e ele está todo feliz aqui, ele dizendo que é o Batman. Quer dizer que você quer ser o Batman? Como que é essa história? Agora eu sou o Homem-Aranha. Oi mãe, tudo bem, mãe? Desculpa, mas estou voltando para casa de novo. Como é que é essa história aí? Você vai voltar para casa, quer dizer que sua casa é na cadeia? É, para gozar da vida do contribuinte que paga as contas. Então o contribuinte paga as contas e você come, bebe e dorme nas costas do contribuinte. Isso mesmo. E eu vou ficar de boa lá, mãe, ó. Vou engordar, quando eu sair vou ficar de boa. Mas eu quero, né, meu? Os caras me pegou, estou algemado, né? Sou obrigado. Dançou? Dancei. Literalmente? Literalmente, dancei. O policial militar soldado Diniz vai falar para a gente como chegou essa ocorrência para eles nessa manhã. A gente estava em Rondas, lá pelo bairro Inhainá. Aí, cidadãos ali da empresa, ali na Avenida das Bandeiras, ali, parou a guarnição e falou que tinha sido vítima de furto. O cidadão tinha passado na frente da empresa, que é vovido de um carro, e roubou o som do carro. E saiu correndo em direção ao Inhainá. A gente, em Rondas, achou umas duas quadras de distância ali. A vítima já com o autor já em mãos. Foi onde a gente efetou a prisão do mesmo. Ele se encontrava ainda com o produto do furto. Aí, situações inusitadas acontecem. Normalmente, tem aqueles que são bravinhos, mas também tem os felizes, né? Ah, esse aí é uma figura, né? Cada dia acontece coisa nova aqui, incrível. Esse ficou feliz. No momento que a gente prendeu ele, ele ficou feliz que estava voltando para casa. Mas você está muito louco. O que você fumou? Eu não fumei nada, não. Não fumou nenhum cachimbinho da paz? Não. Não. Nada. Não bebeu nada? Não. Não bebi nada. Você é feliz por natureza? Sou. Sou feliz por natureza. Então, manda um recado para os contribuintes de novo. Aê, contribuinte, muito obrigado por pagar as contas lá na cadeia. Manda um cigarro, um maço, cigarro para mim. Manda um cigarro, um maço, cigarro para mim.